Bom, Terminal Dom Pedro, teve gente esfaqueada. Quem tá com a gente aí, o Felipe Garrafa? Tenente Eduardo, da Polícia Militar. Comandante Tenente Eduardo, parece que houve um esfaqueamento aí no Terminal Dom Pedro. Foi agora, comandante? Boa tarde, Datena. Boa tarde a todos que acompanham a O Brasil Urgente. Exatamente, Datena. Foi agora há pouco. Policiais da região central da cidade foram acionados para atendimento de uma ocorrência em que um homem foi ferido a facas. Os policiais chegaram ao local, constataram que o indivíduo de fato, o homem de fato estava ferido, acionaram as equipes de resgate. O homem foi socorrido com vida, ainda com vida, à Santa Casa, na região da Consolação. Nós não temos informações ainda, Datena, sobre o estado de saúde do homem. Nós também estamos apurando ainda se esse homem foi vítima de agressão, se foi alguma rixa anterior, se foi uma tentativa de roubo que ele sofreu. A Polícia Militar está intensificando o policiamento na região do Parque Dom Pedro, na região do Terminal da cidade. Já deslocamos o efetivo das equipes de Força Tática também para a região para tentar localizar esse agressor, Datena. É, outro dia também houve esfaqueamento em ônibus, naquela transição que tem na Estação da Luz ali. Que estação que foi, o Garrafa? Que teve um cara esfaqueado lá. Eu vou várias facadas pelas costas. Hein, Felipe Garrafa? Foi na Brigadeiro, ali na altura da Avenida Paulista. É. Não, não foi lá, não. Bom, isso que eu estou falando foi ali na Estação da Luz, ali, quando faz a transição de um ônibus para os trens. Ela foi esfaqueada nas costas e quase foi, entendeu? Ele discutiu com uma pessoa e foi esfaqueado nas costas e levado, acho que no dia, pela ambulância do SAMU. Ele já estava na plataforma, mas acho que ele foi agredido, não sei se na plataforma ou dentro do ônibus. A discussão começou aqui dentro do ônibus e na plataforma ele foi esfaqueado. Bom, comandante, obrigado. Mais alguma ocorrência que a gente possa registrar? Por enquanto, não, Datena. A Polícia Militar segue as operações na região central, também na região do Morumbi, a Operação Sufoco Integrada. A Polícia Militar, com um grande aparato hoje na cidade, realizando vários pontos de fiscalização, com o objetivo de prevenir os crimes, Datena, e capturar pessoas procuradas pela Justiça. É a Polícia Militar trabalhando a serviço da população. E o que é que teve lá em Santos, comandante? Em Santos, Datena, houve o acionamento também da Polícia Militar. Três indivíduos a bordo de um Jeep Renegade pararam ao lado de um veículo HB20 e atiraram contra o motorista. A princípio foi uma tentativa de execução, na verdade foi uma execução, essa pessoa veio a falecer. A ocorrência foi registrada no 2º DP de Santos. Agora as investigações estão a cargo da Polícia Civil, da competente Polícia Civil. Nós não temos informações ainda também sobre a motivação, se envolve crime organizado ou alguma contenda pessoal desse homem. O policiamento também em Santos, Datena, foi reforçado nas principais avenidas. Há a intensificação do policiamento nesse momento na região de Santos. E, por enquanto, apenas esses dois casos de destaque aí, Datena. Olha, sinais claros de execução, que vem acontecendo com muita frequência na Baixada Santista, ou no Guarujá e tal. Dessa vez foi em Santos. Mas sinal claro de execução. Desceram em bando e meteram fogo para matar ali. Não tem nada de roubo aí. Ao que me consta, não tem nada de roubo, hein, comandante? Aparentemente, pelas imagens que a gente pode acompanhar, Datena, você veicula nesse momento, não parece ser uma tentativa de roubo. Aparenta realmente que esses indivíduos, esses criminosos, nesse GP Renegade, acompanhavam o condutor do carro, do HB-20. Inclusive, havia uma outra pessoa também dentro desse carro. Eles interceptam o veículo e passam a atirar no condutor. Como eu disse, a gente ainda não tem muitas informações a respeito desse caso. A Polícia Militar segue reforçando o policiamento em Santos. E a gente aguarda ainda os esclarecimentos da Polícia Civil, Datena. Bom, vamos esperar para ver. A gente já está mandando a equipe para lá, que vai levantar maiores detalhes dessa possível execução outra da Baixada Santista. Comandante, obrigado, hein, comandante? Um abraço grande e bom trabalho aí. Um abraço, Datena. Um abraço.